Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 18 de janeiro. Estou aqui novamente, pois temos informações importantes pra poder trocar uma ideia por aqui. Por exemplo, Wilson Manafá, o lateral direito de 29 anos português que foi anunciado pelo Botafogo. É ou não é jogador do Glorioso? Tô falando isso porque, afinal de contas, na Espanha surgiu uma informação que coloca um grande ponto de interrogação nessa história. E já já a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Além disso, quero destacar nesse vídeo alguns pontos positivos que pude observar ao rever o primeiro tempo diante da equipe do Madureira. Seriam os primeiros pontos fortes da equipe de Thiago Nunes nesse esboço inicial da temporada 2024? Vamos falar sobre isso também. Também quero destacar nesse vídeo a informação do Wellington Arruda, dando conta de que o Botafogo negou a procura por dois atletas que tiveram seus nomes aí. No noticiário botafoguense, mas ao mesmo tempo, um outro nome de um atacante, o Igor Jesus, foi dito que está sendo analisado. Será que vem? Vamos falar sobre tudo isso, Fogão? Só que antes de mais nada fica aquele pedido especial pra você deixar o seu like. Você sabe, isso é muito importante. Quando você deixa o like, mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão e dessa maneira a gente pode seguir crescendo. Deixe também registrada a sua inscrição e lembre-se, 22 horas tem mais um conteúdo aqui no canal, a nossa resenha noturna. Eu, Ricardo Azambuja e possivelmente Anderson Mota vai ser uma resenha pra lá de especial. Beleza? Dito isso, vamos em frente e de trás pra frente. Vamos começar falando sobre os dois nomes que o Botafogo teria negado a procura segundo o Wellington Arruda. Tô falando aqui do Igor Coronado, do Al Itirá e também do Thiago Alcântara, do Liverpool. Dois jogadores pra setor de meio de campo e dois jogadores muito caros. Primeiro ponto a ser destacado. O Igor Coronado é muito bom jogador, tá? Muito bom jogador mesmo, se chegasse ao Botafogo seria assim, espetacular. Teria tudo pra dar muito certo e seria um excelente nome pra gente poder ter ali naquela posição do Eduardo. O Eduardo podendo ser importante ao longo da temporada, mas podendo jogar um número de partidas mais dentro de uma razoabilidade, digamos assim, sabe? Daquilo que é razoável de fato, porque o Eduardo não é um menino, não consegue jogar sozinho todas as partidas ali da temporada. Verdade seja dita. Agora, segundo o Wellington Arruda, o Botafogo negou a procura pelo Igor Coronado. Até teve uma fake news recente aí, a gente não sabia no começo que era uma fake news, dizendo que o Igor Coronado tava rescindindo o seu contrato com o Al Itirá. Mas no fim das contas isso aí foi desmentido. Ele tá por lá e recebe dois milhões de reais por mês. Um baita de um salário que, sinceramente, o Botafogo não teria capacidade de arcar agora. É o tipo de jogador que, se vier ao Brasil, tem que se adequar bem à realidade financeira do futebol brasileiro. Que deu uma elevada, é verdade, mas ainda assim tá longe dos padrões do mundo árabe e também do futebol europeu. Falando em futebol europeu, vale destacar Tiago Alcântara. Olha, jogadoraço, aquele cara que realmente muda o nível de uma equipe. Tá no Liverpool, é flamenguista e nunca demonstrou a menor intenção de jogar no futebol brasileiro. Nem passar férias aqui no Brasil o cara passa direito. Então, seria um nome assim, digamos, muito fora da realidade. O fato dele ser flamenguista nem é o grande X da questão. Já tivemos, ao longo da nossa história, uma série de jogadores que, na infância, torceram para o Flamengo, jogaram no Botafogo e criaram grande identificação. Todo mundo sabe disso. E vice-versa, inclusive. Isso é o mais normal do mundo do futebol. Só que o Tiago Alcântara, além de ser um jogador extremamente caro, muito talentoso, é verdade, mas extremamente caro, ainda tem um ponto que pega demais no caso dele. Mesmo que o Botafogo tivesse demonstrado ali interesse e tal. Lesões. O Tiago Alcântara nunca chegou efetivamente a alcançar todo o potencial dele, tudo aquilo que era esperado dele, por conta das lesões. Ele não conseguiu se firmar como titular efetivamente em nenhuma das equipes, das grandes equipes que ele passou. Muito talento, mas a parte física sempre foi um problema. E o Botafogo não pode, de repente, correr o risco de contratar um jogador para o meio de campo que passe boa parte da temporada afastado e ganhando um belíssimo de um salário. É preciso ter cuidado em relação a isso. Então, esses dois jogadores, apesar de ter surgido aí no noticiário Botafoguense, não é uma realidade, pelo menos por hora, a gente nunca pode cravar que jamais será. Tem que realmente ter essa observação. Sobre o Igor Jesus, a gente já tinha falado aqui no canal sobre ele numa das nossas lives. É um jogador de 22 anos, está no mundo árabe, tem boas estatísticas, bons números, tem feito muitos gols e surgiu a possibilidade, sim, do Botafogo tentar o negócio com ele. O próprio empresário do jogador deu uma declaração, deu uma entrevista, dizendo que algumas equipes do futebol brasileiro, entre elas o Botafogo, teriam sondado a situação. É um jogador que demonstra potencial, demonstra talento e, claro, o agente do atleta, bem como o próprio atleta, vão pensar naquilo que é melhor para a trajetória de carreira dele. O Botafogo tem uma ponte com o futebol europeu e, certamente, nessa disputa com outras equipes do futebol brasileiro, essa situação de, olha, ligação direta com a Europa e tal, certamente é um ponto forte a favor do Botafogo, um ponto que é considerado nessa apresentação do projeto para os reforços que vão chegar para 2024. Tomara que o Igor Jesus possa, de repente, avançar nessa negociação, parece, de fato, ser um jogador talentoso, embora jovem, a gente estava imaginando o centroavante um pouco mais cascudo e tal, mas é um cara que já é uma realidade. É diferente, por exemplo, quando a gente fala do Janderson, quando a gente fala do Matheus Nascimento, ou mesmo do Valentim, que o próprio Thiago Nunes deixou bem claro, não está pronto, está cru, precisa se desenvolver em vários quesitos ainda. O Igor Jesus já é uma outra realidade. Vamos ver o que vai acontecer, mas, sinceramente, pelo que eu pude pesquisar do jogador, seria um nome interessante, seria, de fato, um nome interessante. Agora, falando sobre a partida entre Botafogo e Madureira, quero destacar aqui alguns pontos que eu achei bem interessante nessa estreia do Botafogo. Claro, me referindo especialmente ao primeiro tempo, convido você a escutar até o final, porque realmente podem ser elementos que a gente vai ver no decorrer de outras partidas, ou mesmo até da temporada. Um aspecto aqui, por exemplo, Barbosa e Lucas Halter, em vários momentos do confronto contra o Madureira, perseguiram o atacante até a intermediária, próximo da linha do meio de campo. O Barbosa, em dado momento, inclusive, num perde-pressiona do Botafogo, a jogada começou com ele, encontrando o Hugo, com finalização do Jefinho. Deu rebote. O Madureira não conseguiu afastar direito. Quem é que estava chegando na intermediária para pressionar o adversário e recuperar essa bola lá no campo de ataque? O Barbosa. O Lucas Halter, em dado momento, foi até a linha de meio de campo, em duas oportunidades pelo menos, perseguindo o atacante para incomodar e dificultar a troca de passes. Numa delas, o Botafogo recupera a bola e gera justamente a situação de contra-ataque, onde o Danilo Barbosa encontra o Tiquinho e esse encontra o Jefinho, que acaba finalizando e a bola vai no travessão. E na outra, apesar do Lucas Halter não ter conseguido a recuperação da posse de bola, ele consegue voltar a tempo para cobrir o buraco na defesa que o próprio deixou. E esse é um aspecto que vale destacar. É bacana quando você tem um zagueiro que pode sair nessa perseguição pressionando para evitar uma troca de passes? Sim. Mas você precisa ter uma cobertura do buraco que abre na defesa muito bem executada. E aqui, claro, vale destacar. Começo de temporada, as dinâmicas ainda não estão muito bem estabelecidas. Mas é algo para a gente ficar de olho, Fogão. Próximos jogos do Botafogo, em que Lucas Halter e Barbosa estiverem em campo, vamos observar se a gente vai ter essa perseguição em mais momentos do jogo. Fica de olho nisso. Fica de olho nisso que a gente vai trocando uma ideia aqui ao longo desse primeiro trimestre de 2024, onde as dinâmicas vão se estabelecendo na equipe. Quero destacar também a duplinha formada por Tiquinho Soares e Jefinho com participação especial na movimentação do Eduardo. Ao longo do confronto, foi ficando muito claro, especialmente na primeira etapa, que existiam movimentações onde o Tiquinho saía, o Jefinho entrava na posição do Tiquinho, a mesma coisa envolvendo o Eduardo. Esses jogadores ficavam se movimentando, toda hora trocando e ocupando espaços distintos dentro de campo. Isso é um ponto bem legal. Inclusive, o gol do Botafogo surge assim. O Tiquinho ocupa a posição do Eduardo, o Jefinho ocupa a posição do Tiquinho e o Tiquinho, na função de 10, um centroavante construtor que é, consegue encontrar o Hugo, que no cruzamento, o centroavante Jefinho faz o gol. São dinâmicas interessantes e se você parar para rever o jogo no canal Golt, e esse é o legal do jogo estar aqui no YouTube, que você pode ir lá a qualquer momento. Observa a movimentação do Eduardo. Muita gente disse assim, o Eduardo ficou se escondendo. A movimentação do Eduardo seguia um padrão. Seguia um padrão. Ele passava a bola para um companheiro e se projetava em direção à área. Não acredito que isso é o acaso. Não acredito de verdade. Foram várias vezes que isso aconteceu. O Eduardo participa de uma troca de passes, mesmo que seja só com um toque na bola no meio de campo, e ele se projeta em direção à grande área. Inclusive, no segundo tempo, quando o Tiquinho desperdiça aquele passe, justamente do Eduardo, onde que o Eduardo estava? Chegando próximo da grande área, como se fosse um segundo atacante. A gente pode ver isso acontecer mais vezes. Eduardo, Tiquinho, Jefinho, ou mesmo Eduardo, Tiquinho, Savarino, ou então o novo meio atacante chegando, com o Tiquinho e Eduardo, ou mesmo outro centroavante brincando aí nessa dinâmica. seria muito interessante, tá? Uma movimentação para a gente ficar de olho. Um terceiro aspecto que eu quero destacar é o Botafogo conseguindo fazer tabelas por dentro. Teve lance de tabela por dentro com toques rápidos. Um toque só na bola e movimentação. O time do Botafogo em 2023, e mesmo em 2022, não era muito de fazer isso. Será que com o Thiago Nunes vai ser? Tem um lance que o Barbosa está com a posse da bola. Ele toca a bola aqui no Tietchê, que devolve de primeira no Marlon. O Marlon, então, toca na passagem que o Tietchê faz na movimentação. O Tietchê consegue tocar para o Tiquinho, que devolve no Tietchê. No fim das contas, essa bola vai no Eduardo, que dá no Tiquinho, e recebe o passe por elevação. Chuta torto, é verdade. Mas foi uma troca, uma dinâmica de jogada ali por dentro, corredor central e corredor interno. Explorado de forma muito interessante pela equipe do Botafogo. Esses três elementos, somados a gente ter alas, tanto pela esquerda quanto pela direita, com jogadores com disposição para ir atacar a grande área do adversário, pode dar o tom do que a gente vai ver nas próximas partidas. Olho nessas questões, Fogão. Os próximos jogos vão dizer se são dinâmicas sendo executadas dentro da equipe do Botafogo, implementadas dentro da equipe do Botafogo. Me veio agora a palavra que eu queria usar. Para fechar esse vídeo aqui, Fogão, o caso do Manafá. Irmão, que parada é essa? O Botafogo anunciou, o jogador nas suas redes sociais, no dia da apresentação do Barbosa. O André Mazzucco, quando foi questionado, acabou soltando a informação antes da hora, e o Botafogo anunciou nas redes sociais. Ó, tá aqui, novo o reforço do Botafogo. Só que lá na Espanha, minha gente, lá na Espanha, o diretor do Granada se revelou surpreso com o anúncio que foi feito pelo Botafogo. E ele disse o seguinte, ó, abre aspas, Nos surpreendeu isso que saiu. Há clubes interessados, um deles o Botafogo. Estamos conversando com o agente do jogador para ver a melhor solução. Foi o que afirmou o diretor esportivo do Granada, em declaração reproduzida pelo site Granada Digital. Tem um clube da China que estaria interessado na contratação do Manafá, e o Botafogo estaria aguardando a chegada dele no Brasil. Inclusive, a chegada era esperada para hoje, quinta-feira. Será que ainda vai acontecer? Agora eu estou na dúvida. De repente, quando você estiver assistindo ao vídeo, a gente pode ter alguma novidade a mais em relação a isso. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Se o jogador que foi anunciado não chegar, vai ter sido um papelão do Botafogo, especialmente falando do diretor de futebol, André Mazzucco, que anunciou a chegada, o acerto com o jogador. Foi anunciado na coletiva do Barbosa. Então, um papelão se não se confirmar. Agora, cá entre nós, se eventualmente não se confirmar, eu também não vou ficar aqui lamentando pra caramba, não, porque essa lateral direita do Botafogo está um grande ponto de interrogação. Existe uma lacuna na lateral direita que eu não sei se está sendo preenchida com a chegada do Manafá. Ou não, né? Vai saber. Enfim, isso é tudo. Aguardo você aqui na resenha das 22 horas. Tamo junto e até a próxima. Vamos, 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 Botafogo Tudo que é mais tradicional e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.